Olá, amigas e amigos do Portal Vermelho, estamos aqui mais uma vez com nossa conversa sobre o cenário internacional. Antes, um breve aviso da novidade. O nosso programa agora já não é mais ao vivo, a gente está fazendo uma produção nova com tratamento mais televisivo, com imagens, com edições e tal, justamente no sentido de melhorar a qualidade do programa. Então, dessa vez, a gente não vai ter os comentários, mas você pode comentar ao longo do programa, quando você estiver assistindo. Nosso programa, então, está começando e a gente vai bater um papo aqui com a nossa Ana Maria Prestes, editora das Notas Internacionais, analista internacional, cientista política, como a gente bem conhece. E nós vamos conversar aqui hoje sobre assuntos que estão aí na roda da semana. Oi, Ana, como você está? Oi, Nácio, tudo ótimo. Obrigada. Tudo bem, Rafa, todo mundo, todo mundo que nos acompanha. A gente também convida, de qualquer maneira, para você curtir, você compartilhar e comentar os nossos programas. Muito bem. Ana, no fim de semana passada, aconteceu, depois de quase dois anos, a primeira reunião presencial do G7. Aconteceu na Cornualia, que é uma região do Reino Unido, em que estavam lá presentes os líderes, eu ouvi muito comentário e tal. Eles anunciaram claramente ali uma intenção de confrontar-se com a China. Como é que você vê, então, essa reunião do G7 presencial e essa relação com a China? É isso mesmo. Bom, o presidente Biden fez aí a sua primeira viagem à Europa, depois de eleito e empossado. Então, ele fez um périplo. Ele esteve bilateral com o Boris Johnson, no Reino Unido, ele participou da reunião do G7, ele participou de uma reunião da OTAN e ele participou também de uma reunião ontem, essa semana, com o Putin, presidente russo. O que a gente pode observar dessa reunião? Bom, primeiro, é a primeira reunião presencial do G7 há muito tempo, assim, quase dois anos, né? Eles só se encontraram presencialmente antes, mesmo da pandemia. O que a gente pode observar? Todas essas reuniões tiveram-se uma forte pauta anti-China, principalmente a reunião do G7 e da OTAN. Na reunião com o Boris Johnson, chamou a atenção que o Biden não quis se meter muito no meio da confusão do Brexit, porque ainda há muitos impasses com a concretização do Brexit, entre o Reino Unido e a União Europeia. Então, percebeu-se que o Biden não quis entrar muito nessa bola dividida. Nas demais reuniões, G7 e OTAN, prevaleceu esse tom anti-China. Eu já vi diversas avaliações, assim. Já vi avaliações de que, tudo bem, os europeus toparam, vamos nos juntar aqui, vamos fazer esse enfrentamento, né, à China. Mas eu também já vi em algumas análises que saíram na empresa francesa, na empresa alemã, de um certo incômodo, por parte de Merkel, por parte do Macron, primeiro com o dirigismo do Putin, da reunião. Do Putin, não. Biden. Tipo assim, chegou... Aquele jeito americano de ser, né, que é a chegada nas cartas, sendo que ali, a própria Merkel está ali, toreando e comandando a União Europeia, embora, mesmo quando ela não está na presidência, né. Então, criou um certo incômodo nesse sentido. E também eu vi declarações do próprio Macron falando que, tá, tudo bem, mas a gente não pode terminar todos os acordos, os que a gente tem com a China. Porque, não sei se você lembra, a gente comentou aqui, Inácio, uma reunião super importante que houve entre a China e a União Europeia, os governos da União Europeia, e foi firmado um super acordo. A gente falou bastante disso aqui, a gente comentava de um isolamento do Trump, nesse sentido, né. Então, o Biden, ele chega para tentar tirar os Estados Unidos desse isolamento, que ele caiu na época do governo Trump, porque era uma figura difícil de tratar. Ao mesmo tempo, o que demonstra é que Biden e os Estados Unidos não conseguem enfrentar a China sozinhos. Eles precisam ir em bloco, ir em grupo, ir em bando, como alguns da imprensa brincaram, inclusive, né. Que eles querem fazer esse enfrentamento em bloco. E, de certa forma, é muito mais abrangente esse enfrentamento do que foi a guerra comercial de Trump. Essa proposta do Biden, ela é muito mais abrangente, porque, inclusive, eu coloquei lá na minha coluna dessa semana, que eles propõem um projeto de infraestrutura, que é chamado B-Trace, Build Back Better, vamos construir novamente e melhor, que é justamente um anti-cinturão em rota da China. Porque esse cinturão em rota da China é um grande projeto de cooperação em infraestrutura mundial, que a China tem parceria com cerca de 100 países. E algo que, inclusive, é passível de até... Teve brincadeira, teve até piada, né, foi essa questão da OTAN, de dizer que a China está se transformando em uma ameaça militar. Quando a gente vai ver os números, não é isso que os números dizem, né. A China ainda está muito ok em termos de infraestrutura militar, e também a China não tem esse comportamento de interferir, de agredir, que é conhecido, muito bem conhecido, justamente por parte dos Estados Unidos. Então, esse foi o tom, assim, da visita e da reunião em geral. Nessa reunião, houve também no G7 um chamado, um alerta, digamos assim, para os russos, para a Rússia, no sentido de que a Rússia pare de ameaçar a estabilidade, pare de trazer instabilidade militar, que estão se referindo à questão da Ucrânia, né, principalmente. teve uma importante decisão dessa questão do 1 bilhão de doses de vacina. O que se diz é que o mundo precisaria de 11 bilhões de doses, né. E esses que são, esse grupo aí dos mais ricos, né, eles falam que eles são os mais democráticos, os mais ricos, né. Será que eles não poderiam colocar mais, né, fazer mais pelo mundo em termos de vacina? Qual é a marca? Marca o fim da era Trump, uma nova ofensiva dos Estados Unidos. Ele convida a Merkel, né, o Biden, para vir aos Estados Unidos no dia 15 de julho, a Casa Branca, a primeira chefe de Estado que vai visitar o presidente Biden depois de eleito, presencialmente, né, na Casa Branca. O que pode ter a ver, inclusive, com essa percepção de que a Merkel não recebeu tão bem essa espécie de ingerência, digamos assim, essa espécie de chegou chegando. E a Alemanha tem interesses muito fortes com a Rússia, que o símbolo disso é aquele, a pipeline, né, aquela, o gasoduto Nord Stream. Então, essas são as minhas percepções, assim, dessa presença. A China lançou uma nave tripulada, não sei se você acompanhou, para o espaço. Inclusive, a gente acompanhou aqui de casa ao vivo, a gente ficou bem. E aí está muito interessante também, que é uma demonstração da força também, do desenvolvimento tecnológico. A gente sabe que essa coisa da corrida espacial foi uma marca também da Guerra Fria, né. É uma marca, é um símbolo do desenvolvimento de um país, né, você ter essa capacidade. Então, foi muito interessante. Eu sugiro o pessoal que não viu ir lá no YouTube ver que está bem legal. Ana, a Ministra das Relações Exteriores da China, inclusive, ontem, aliás, nessa quarta-feira, né, deu uma declaração, o porta-voz, né, em que ele diz o seguinte, olha, a China não abre mão de proteger a sua soberania, a sua segurança e os seus interesses de desenvolvimento próprio. Quer dizer, eles pontuam três questões muito marcantes, né. A soberania, né, a sua segurança e o seu desenvolvimento. Quer dizer, isso é uma resposta muito clara ao G7, né, a que houve a manifestação. Ele diz, inclusive, que isso desrespeita, né, a carta da ONU. Quer dizer, a China também marcou bem uma posição em relação a essa postura, né, que é uma confirmação, digamos assim, né, daquilo que na campanha eleitoral, Trump e Biden ficavam querendo ver quem era mais oposição à China. Isso vai render muito ainda, né, exatamente. E a China, como você bem destacou, né, depois de toda essa confusão, ela lança um foguete, lança os seus astronautas, pela primeira vez vão ficar numa estação toda diferente, então assim, eles, olha, tudo bem, vocês estão falando isso, eu vou cuidar disso aqui. Mas era um outro acontecimento importante também nessa semana, que você já tocou aí, foi esse encontro de cúpula, depois de um certo tempo, e é o primeiro encontro, depois de umas alfinetadas também do próprio Biden, esse encontro com o Vladimir Putin, né, que ocorreu na Suíça, em Genebra, e que também vem aí de um período de estranhamento, né, inclusive com a retirada dos embaixadores, tanto o embaixador americano na Rússia foi chamado, como em resposta o embaixador da Rússia nos Estados Unidos também foi chamado, né. Qual o significado desse encontro aí, na sua opinião? Esse foi um encontro importante também, inclusive ocorrido em território neutro, digamos assim, né, na Suíça, em Genebra, e você já falou bem, as relações diplomáticas estavam, assim, se estranhando, né, os embaixadores estavam recolhidos, estavam sem representação, inclusive diplomática, mais alta, né, que é do nível do embaixador em cada país, e já tem um legado aí, né, desde aquela época com os democratas especificamente, desde a época da vitória do Trump, que até hoje rolam, né, aquelas suspeitas, aquelas denúncias de que teria sido, teria havido interferência russa, agora, recente, também houve aquele colapso na canalização de gás e petróleo, né, de uma grande empresa norte-americana, que gerou um grande caos, assim, no país, e também a tentativa de implicar a Rússia nesse sentido, teve o Biden chamando o Putin de assassino, né, então, vamos ver como é que vai ser, né, porque é uma situação bastante delicada, os americanos não escondem que eles estão reforçando muito a OTAN, no sentido de barrar qualquer tentativa da Rússia de expansão, né, para cima da Ucrânia, ou mesmo de manutenção daquilo que conquistou, né, com a Crimea, naquele conflito de 2014. Também os americanos não escondem a sua contrariedade com esses projetos de infraestrutura da Rússia na Europa, né, que eu já falei aqui do Nord Stream 2, e aí tem uma contradição que é importante, que a gente precisa observar como os americanos se comportam, que é com relação à própria China, porque também não interessa aos americanos jogar a Rússia para o lado da China totalmente, né, por isso eu acho que é muito simbólica também essa reunião. E hoje a imprensa americana e os republicanos estão xingando muito o Biden no Twitter. Estão falando que o Biden se curvou para o Putin, estão falando que o Biden abandonou a Ucrânia, ou seja, isso são indícios, assim, de diferenças lá dentro dos Estados Unidos, de como conduzir a relação com a Rússia. Num momento que a gente sabe que a Rússia, com todas as suas dificuldades econômicas que ainda tem, vem se estabelecendo cada vez mais na geopolítica mundial, né. Ano passado também, também falei, inclusive foi no 11 de setembro, que Rússia e China tiveram uma reunião bilateral muito importante no nível das relações internacionais, foram os chanceleres, né, e ali foi tirado, assim, eu acho que até saiu no vermelho um artigo na época da Rita Coitinho sobre essa cúpula, e porque, assim, um pacto China, Rússia, Irã, é tudo que os americanos não querem. E é isso que eles estão tentando minar. Então, tem todas essas implicações nessa reunião. E eles têm aquele mesmo discurso que usa com a China, com a questão da democracia, dos direitos humanos, aí eles ficam falando muito do Navalny, né, que é um opositor ao Putin, que ficam tentando bater muito nesse ponto para que os europeus também se afastem da Rússia, como um país não democrático, né, e como um país que faz intervenções na Europa, vide a questão da Ucrânia. Então, é essa coisa dos americanos de identificarem mesmo as... qualquer nação que rivalize com eles como uma ameaça mundial. A necessidade do americano ter sempre um inimigo externo, né? São os inimigos. A forma de eles unificarem o país internamente, harmonizar e dizer sempre que tem uma ameaça externa e tal. Ana, um assunto para a gente finalizar essa nossa primeira conversa, nesse nosso novo formato do nosso papo. Israel. Israel tem um novo governo depois de 12 anos de Benjamin Netanyahu. É bom lembrar que são 12 anos, mas o Benjamin Netanyahu já tinha governado antes, o que somam 15 anos de Benjamin Netanyahu no governo de Israel, né? Formou-se uma enorme e ampla aliança e retirou o Benjamin Netanyahu. Mas o que está se dizendo aí é o seguinte, trocou-se seis por meia dúzia. Como é que você vê isso, Ana? É, são 12 anos consecutivos, né, sem interrupção. Isso. Apesar de que nos últimos dois anos houve quatro eleições. Nós comentamos aqui, eu acho, né, que várias delas... Uma contribuição da Moara Crivellente. Clara Crivellente, que inclusive escreveu um artigo muito bom sobre essa eleição de domingo. O fato de ter tanta eleição nos últimos dois anos, quatro eleições e acordos de, inclusive, de revezamento, né, o Netanyahu, a proposta era que ele revezasse com o Benny Gantz, dois anos, dois anos, cada um comprimir. Isso mostra que já não estava muito fácil a situação realmente para ele, né? Se estivesse mais confortável, não teria tido isso, né? Há uma divisão ali mesmo. E há uma divisão entre a própria direita, a ultradireita nacionalista. Então, eles se juntaram, esses oito partidos, uma junção improvável, porque ali você tem... Do ultra, ultranacionalista, que é esse que assumiu, que é o Naftali Bennett, que em 2014 falou que tinha que matar a mãe palestina para não ter filho palestino. Até a outra ponta, que é um pessoal mais à esquerda, que são os trabalhistas, é o Meretz, é a União Árabe, uma união de partidos árabes, uma parte dos partidos árabes, diga-se de passagem, e com o grande propósito de quê? De instituir o Netanyahu, né? E ele levou o golpe mesmo. Você vê que ele nem cumprimenta o cara, ele não foi na posse. Eu li ontem que ele não está querendo sair da casa, que tem uma casa, igual aqui no Brasil a gente tem, a casa do Brasil. A residência oficial não está querendo sair, diz que vai demorar para sair. Ele não sai da política, ele está no parlamento, só que agora ele é o líder da oposição, né? Imagina, então, porque o Likud, que é o partido dele, é a maior bancada, são 30 parlamentares. Ele perdeu por um voto, um voto, porque foram 60 a 59, não tinha um parlamentar na casa, são 120. Esse pessoal que assumiu é um partido pequeno, são sete parlamentares, esse partido que ganhou eu e a Mina, e eles vão revisar com o Lapid, que é um partido maior, que se eu não me engano chama Israel Nosso Lar, que tem uma posição mais ao centro, dizem, mas a Moara diz que esse centro aí é bem entre aspas. Do ponto de vista da questão da Palestina, não deve mudar muita coisa, porque a gente viu nesses últimos dias aí, depois de domingo, acho que foi segunda-feira, teve aquela marcha das bandeiras, aí teve conflito com os árabes, que moram em Jerusalém. Aí teve o Hamas, reagiu com aqueles balões incendiários, e os israelenses reagiram, bombardeando Gaza mais uma vez. Então, assim, é muito difícil que tenha mudança na questão da Palestina. E do ponto de vista interno de Israel, também, é um projeto liberal, quem vai ser o ministro das Finanças? Acho que é o Lieberman, que é um neoliberal, no artigo da Moara, ela fala que eles vão tirar seguro-desemprego, vão tirar alguns benefícios dos trabalhadores. É uma contradição interessante, não é qualquer dia que você tira uma pessoa que está 12 anos no poder, isso é importante. Aqui no Brasil tem um significado, porque nós sabemos que o governo Bolsonaro, e o Bolsonaro em si, e seus filhos, têm uma relação pessoal com o Netanyahu, que era um dos sustentáculos internacionais do governo brasileiro, assim como foi Trump também. É uma pena que hoje, me parece, que as forças internas da Palestina não estejam organizadas a ponto de poder explorar melhor essas contradições. A vontade é que houvesse realmente um esforço, uma união, uma tentativa de explorar essas contradições. Biden não é Trump, esse novo governo não é o governo de Netanyahu, então são contradições que estão colocadas e que poderiam ser melhor exploradas se houvesse melhores condições também por parte das autoridades da Palestina. Esse é mais um tema que a gente vai ainda voltar outras vezes, quer dizer, na verdade há muitos aspectos a serem considerados, tanto do ponto de vista interno como do ponto de vista internacional, do ponto de vista do Brasil, que aliás se pronunciou, o governo brasileiro se pronunciou tentando aí manter alguma ponte de diálogo, é mais um apoiador, mais um suporte do Bolsonaro que cai, e tem esse aspecto do ponto de vista dos palestinos que a gente convida os nossos leitores a lerem muitos, há muitos textos, há muitos artigos, há inclusive a posição do Partido Comunista de Israel sobre isso, publicados no Portal Vermelho e a gente convida os internautas a acompanharem. A gente agradece mais uma vez, Ana, muito obrigado, um beijo para as meninas, agradece aos nossos internautas e convida a você a dar opinião sobre esse novo formato nosso, é muito importante que você compartilhe, divulgue, espalhe por aí esse nosso programa. Uma homenagem aqui, final de programa, aos três astronautas chineses que voaram, que estão lá no espaço agora, então, que a gente sabe que é um esforço muito grande de todo um país, para que dê certo uma missão dessa e que ela seja exitosa. Muito bom, excelente lembrança, então, nossas homenagens aos astronautas chineses e que durante esses três meses eles consigam fazer e fazer avançar, não só a China, mas a pesquisa que a humanidade tanto precisa. Um forte abraço, gente, e até o próximo.